E as novinhas se envolvem, é aí que ela se revela, quando vê os menores de groque, com o tambor de cem, com o p... Salve, salve família JZ, mano, tô aqui brabo novamente, brotando como cachorro, brotando na favela da Paraíso, pra mais um episódio foda, vamos atrás do Rubinho? Então, pra ir atrás do Rubinho, eu espero que vocês batam a meta de mil likes, parceria, mil likes aí, bota mil likes aí, família JZ, vamos pro vídeo, que a meta é mil likes, vamos que vamos, no último vídeo a gente bateu mil e oitocentos. Então, brota cachorro, brota, brota no like, compartilha com seus amigos, se não for inscrito, se inscreva aí no botãozinho abaixo e chega de enrolação, vamos lá para o vídeo, rapaziada. Ué, cara, cê nem falou seu nome pra mim, mano, cê já tá de calor pro meu lado, hein, mano, a gente tá trabalhando... Não interessa o meu nome pra você não, mano, fica na tua aí, tô trabalhando junto, cara, mas eu trabalho junto com o bandido, porra. Ué, mas se você... Ah, não, beleza, beleza, tá pro 10 e tal, ué, cara. Ó, o bagulho é o seguinte, pula, pula, pula do carro, pula, 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 pula! Qual foi, mano? Ah, ah, mano, o cara é louco, velho! Nossa, mano, o cara me empurrou, velho! Qual foi? Nossa, lá, 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 brotadão, virou lá na rodovia, velho, tá maluco, mano, o cara, nossa, mano, tá tirando, velho. Aí, na moral, mano, eu vou passar esse cara, velho, a hora que eu conseguir descobrir onde tá o paredeiro do Rubinho, aonde ele se entocou, ó, filho, eu vou meter o louco, rapaz, já vou em compra, assim, desse delegado corrupto do caramba aí. Fala que não é bandido, o cara que corre junto com o bandido é o quê, então? Ha, tá tirando mesmo, nem a farda dele, ele merece ter, esse vagabundo, rapaz. Vambora, 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 vamos ver se a gente encontra aqui. Caraca, mano, meu radinho tá dando pipoca aqui, parceiro, na cintura. Vambora, vambora, vamos subir aqui. Vamos ver se o tio Nino aqui da bancharia tá aqui, rapaz. Oi, tio Nino, brota! Não tá aqui não, mano, eu achei que ele tava aqui. Vambora, vambora, vamos prosseguir, vamos prosseguir na caminhada aqui. A caminhada é longa, rapaz, vambora. O que vamos, mano? Caraca, velho. Qual é, mano, o bairro tá... Nossa, a comunidade hoje tá vazia, velho. Só tem um maluco ganhando ali. E a moradora, beleza, beleza, boa tarde aí, boa tarde. Caraca, nem me reconheceu, tocou por toda a coma. Qual é, sementinha? Lança o papo! Qual é, mano? O que tá fazendo aí, parceiro? Ah, eu vim aqui pegar uma papelada pro pastor aí, guardei minha motinha ali, ó. Ih, o que aconteceu com você, sementinha? Converteu? Ô, senhor de Deus, velho. Caraca, mano, é só montar lá dentro mesmo, a pastor é gente boa, pô. Aí, sementinha, eu tenho uma notícia ruim pra você aí, velho. Aí, sementinha, o que foi, velho? Esse veloce aí, do pastor? De quem que é? É, é, o pastor deixou comigo, velho. Vou dirigir, cadê a rapaziada aí? Cadê o bonde, rapaz? Esse tá lá em cima, né, o bar de São Paulo. O bar de São Paulo? Vamos pra lá então, mano. Vamos ver que esses caras tá... É, 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 bar de São Paulo, velho. Você tá maluco? Ainda fala que, olha, ainda tá com pastinha dando uma de evangélica aí, não tem nada, hein. É, escolho de... Olha. O que tem aqui, rapazinha? Até cantar as músicas, tá de bobeira. Vambora, então. Não, mas o pastor ali é gente boa, cara. Vambora lá pra quebrar, então, me tocar lá pra cima. Caraca. Pera que não subiu no beco. É, no beco ali, vamos ver se passa o carro, né, menor. Vambora. Passa? Outro dia eu passei aí com o caminhão das casa Bahia. Ô, louco. Mentira. Descarregou lá no bar? Mentira o caminhão. Não passou. Minha TV 4K que você tá devendo, menor. Que TV 4K? Não sei de nada não. Não ia descarregar lá no bar, pô. Não sei de nada não. Tava na mão de eu gaúcho. Que que é isso? É o fone de ouvido. Deixa a minha pasta aqui no carro, mano. Já é, já é. Vamos tocar lá pra cima do bar lá. Ah, caraca, mané. Vambora. Que que é isso? É o fone de ouvido. Fala, menor. Olá, chão, tá fazendo? Dá um papo, cara. E aí, como tá? Dá com esse jogo na boca, velho. Não, tio. Dá ideia. O que que você passa? Pô, velho. Cadê as novidades? A novidade é o seguinte, tio. Eu vim ver se você tá na contenção. Esse Itameca vem do jeito aí. Tá prazerosa a venda? Você é louco, tio. Já faturei 10 mil, tio. 10 mil? Só hoje, velho? 10 mil, tio. Só nas últimas duas horas. Caraca. Você acha que a gente dorme no ponto? Que que o Tizio aprontou trocando esse carro aqui em cima, Tizio? Trouxe aquele aqui, tio. Você colocou aquele aqui pra quê? Pô, eu coloquei aquele aqui, ó. Se brotar, só. Pô, já até imagino como você colocou ela aqui. Pegou o guincho do seu Manuel, né? Pô, foi, mano. Foi com o guincho, erguei até aqui a rampa aí. Vocês são terríveis, velho. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Fala. Deixa eu falar um bagulho aqui. Qual foi? Qual foi, mano? Esse menor aí eu acho que engoliu um pato, hein, mano? Que menor? Menor aí, ó. Engoliu um pato. Menor, menor, velho. Engoliu pato, não, velho. Outro queira me dá lá, outro queira me dá lá. Esse cara não paga a poupa, caralho da minha voz, maluco. Ô, 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 Jatengi. Caralho. Fala mesmo, hein? Tô ligado qual que foi a fita dele, rapaz? O cara falou pra ele chupar e ele morder. Eu ainda tô com as bolas lá. Pô, louco, mano. Falou o cara que bate o boquete de pé. Tô gastando o outro, hein? Tô gostando de ver esse daí. Daqui a pouco sai rajada, nem vejo, velho. Falou o cara que tem a gente gosta. Ô, louco. Não, aí flamendista, enterra o de urubu, velho. O Pinto faz barulho, parceiro. Aqui é Corinthians, rapaz. Aqui não faz nada, tio. Faz nada. É. Vamos embora, então. Aí, o bagulho é o seguinte, Menor. Menor. Dá o papo. Ó, você vai descer lá na ladeira lá, mano. Vai lá na casa da Tia Maria, vê se tá meca lá, se tá tranquilo o escadão, mano. Já passa o radinho, qualquer coisa, não retornar aí. Aí, Tizio. Mano, dá o papo. Mano, desce lá na minha casa, vê se a Bibi tá de boa lá, mano. Já, já fala pra ela que eu já tô descendo pra trocar essa roupa aqui, mano. Tirar essa nhaca de PM aqui, rapaz. Já é? Mas aí, mano. Qual é? O Menor, eu acho que o Menor tá cheirando, mano. O que ele pega? O olho dele tá vermelhão, mano. O que aconteceu aí? Não, né? O olho dele não, esses dias eu vi o nariz dele todo branco aí, mano. Nariz? Pô, mano, pô, depois é pra acabar comendo farinha aí, igual baiano, comendo farinha. É, pô, voa lá, mano, voa lá, tá aqui. Viu uma ideia, né? Vai lá, brota, hein. Qual é a sementinha? Olha a maconha, tem de 10, tem de 15, tem de 20. Pra quem for acostumado. Mas, Tizio, não tem uma arma melhor não que todo esse 3-8 aqui, mano? Tá mofando a minha mão já. Eu tô de goque. Eu acho que eu vou pegar uma K aqui debaixo da mesa, aqui, ó. É uma K debaixo. E aí, pronto, pô. Agora sim, ó, miradão. Daqui a pouco tem um cacu de viciado. Aí, canta a musiquinha aí da venda aí, pô. Canta aí do telhado, chama a atenção dos ananhados aí, dos viciados. Eu vou falando pra vocês, sementinha tá na área vendendo pó de chique, cheque. É isso daí, pô. Chama, brota, meia, bota, tira pra avisar, ó, comunidade, pô. Vambora. Vamo que vamo. Pode se divertir, pô, sementinha. Eu vou mandando, na moral, cheio de neurose e cheio de caô. Pô, quem preferir, tem até pó de galho. Caraca, sementinha. Aí, pode se divertir um pouco, sementinha. Na moral. Aí, ó. A pipa passou no voado, né? A pipa passou no voado. Qual foi? Corre atrás, corre atrás, sementinha. Corre, fala, meu irmão. Quero o fino, o fino. Quero o fino, pô. Quero o fino. O fino não tem, não. Só o grosso aqui no meio da minha perna, rapá. Não, não, não. Quero o fino. Fino, mano. Hã? Fino. Hã? Ó, tem de seis aqui, tem de seis. Qual que cabe no seu bolso aí, parceiro? Eu dei só cinco. Cinco, velho. Pega e rala peito. Pega e rala peito, rapá. Não, não. Não, não. Dá aí, pô. Dá, pega logo, rapá. Eu fiz. Pega logo. Você quer tomar um tiro na cabeça? Viciado comigo não tem conversa não. Vai, vaza daqui, rapá. Sobe essa escada aí. Vaza daqui. Qual foi? Vai, rala peito. Se joga daqui, rapá. Se joga daqui, rapá. Dá os seus pulos, rapá. Dá os seus pulos, vagabundo. Qual foi, velho? É, esse viciado aí eu não vou falar pra você, rapá. Você mentiu, foi atrás da pipa ali. Vamos esperar mais um aí. Comprou cinco. Além de eu fazer um real mais barato, tá achando que aqui é o quê? Brechó, rapá, que tem desconto tudo. Qual foi, cachorro? Fala, meu. Parou, parou. Se apresenta aí. Não foi. Não foi, tem pó aí. Não foi, não. Vai ser, rapá. Se apresenta e pede licença pra falar comigo. Qual que é o teu nome, rapá? Meu nome é Jailson. Jailson, viciadão no quê? O que que tu quer hoje aí? Eu quero pó, eu quero pó, eu quero pó. Pega na mesa aqui, ó. Tem de seis, tem de dez. É isso, tá muito caro, tá muito caro. Tá muito caro, mano? Se joga daqui então. O companheiro, o companheiro do lugar, mano. Se joga daqui, rapá. Se joga o quê? Você não vai me jogar nada, não. Se joga daqui, rapá. Vai tomar tiro, rapá. Qual foi? Tá de brincadeira? Bom mesmo, rapá. Isso mesmo. Qual foi, se mentir? Cadê tu? Ô, mano, eu não acredito nisso, não. Agora tô pedindo aqui, porque a pipa tá voando. Cadê você, pô? Deixa eu ver. Qual foi, velho? Onde que tá o sementinho, parceiro? Deixa eu subir aqui naquele aqui. Qual foi? Ê, sementinho. Ficou preso no poste, rapá? A pipa saiu voando na hora que eu cheguei aqui, velho. Pô, velho. Na moral, cuidado é a hora de pular pra cá, hein, mano. Esse bagulho é de alta voltagem, rapá. Vai virar o quê? Sementinha frita. Vou pular aqui. Já erra. Pula aí. Caraca, mano. Vamos tecer aqui, ó. Qual foi, mano? Menor ainda não brotou de volta, nem o tizio. Ô, cacudo. Tchad aqui, cacudo. Tchad aqui, cacudo. Dá um papo. Dá um papo, JZ. Dá um papo. Dá um papo, JZ. Dá um papo. Qual foi? Tá tocando radinho na sua cintura aí, mano? Ou sementinho? Dá um papo, dá um papo, tio. Qual foi? Olha, velho, tio. Aqui na casa da tia Maria tá mexe, tio. Tá tranquilão, mano. Ela tá suavando aí mesmo, fazendo as pipas dela pra vender? Tranquilo, tio. Tranquilo. Tá suave. Tá, mano. Tá suave demais. Dá um apoio pra ela aí, mano. Se ela pedir que tá faltando cedo o material aí, mano. Material primo pras pipas aí dos menores aí da favela. Passa aquela visão pra ela. Aquele mono, hein? Não fala que é do crime, porque ela não aceita não, parceira. Se falar que é do crime, não sei. Demorou, demorou. Qualquer coisa eu falo aqui. Qual foi, cracudo? Peraí, peraí, menor. Qual foi, cracudo? Você botou aqui? É muito caro pra mim, meu irmão. Tá muito caro, foi abaixo de cedo. Pô, Cementia, dá um traque pra esse maluco aí. Pô, Cementia, Cementia. Vamos lá, rala peito, rapá. Rala peito daqui, mano. Vou ficar com o seu bicicleta pra você aprender. Boa, Cementia. Derruba mesmo, derruba mesmo. Qual foi, vagabundo? Cai aí, seu merda. Que nem bosta, né? Voltou de novo, mano. Aí, Cementia. Se esse cara voltar, mano, mete o tiro na cabeça dele. Já é? Já é, mãe. Demorou, então. Cementia. Vai ficar a pé. O bagulho é o seguinte, mano. Eu vou descer lá na casa, vou ver como tá a bibi, porque até agora o tizinho não passou radinho, não falou nada, nem voltou aqui. Eu vou descer ali na casa da bibi, ali no meu barraco, ali. Qualquer coisa você passa a radinho. Fica vendendo aí, tá, Mac? Já é, mano. Se esses cracodos voltarem aqui, o bagulho vai ficar doido, hein? Quer que eu peça pro Menor trazer uma pipa lá da Tia Maria? Pra você desbricar aqui, rapá? Se descer, desbricar, que o zão chegou, pô. Não, eu vou ficar aqui trabalhando, mano. Eu tô no horário de trabalho. Já é? Fica com aquele que... Vambora, rapá. Vamos descer aqui. Eu vou de meiota mesmo, irmão. Ah, tira essa roupa, parceiro. Na moral. Qual foi? Ô, colocaram o silenciador nessa meiota de novo, sementinha. Colocaram pra me chamar queijão. Qual foi, mano? Vou falar pro cê, hein? Vambora, vambora. Caraca, vou des... Já quebrar aqui, velho. Vou quebrar pra essa viela aqui. Vambora, parceiro. Caraca, vambora, vambora, vambora. Vamos quebrar lá pra agora pra ver se a bibi tá lá no mó lazer. O tizinho não voltou até agora, parceiro. Qual foi, mano? O que que foi? Qual foi, tizinho? Qual foi, mano? Fui lá trocar de roupa, pô. Pô, aí, parceiro. Qual foi, maluco? Que que pega, velho? Que que esse maluco é isso aí? Que que esse maluco é isso aí? Pé, pó, velho. Vai lá em cima, rapá. Rala a peito daqui. É lá em cima, boca. Tu sabe que ela aqui tem que pedir pra mim, rapá. Não veio meu barato incomodar, não. Ai, tizinho. Leva ele pra viela ali e apaga ele. Leva pra essa viela aqui. Apaga esse magado. Vai morrer, mano. Você vai morrer, palá. Comigo não tem vez. Vou passar o senhor na mantela, rapá. Ó, aplica aí. Boa, pô, tizinho. Porra, rapá. Tá tirando, rapá. Tá usando aqui, pô. Qual foi? Esse foi cedo, rapá. Já foi tarde, aliás. Vambora. O bagulho é o seguinte, mano. Eu vou quebrar ali e vou ver se a bibi tá ali. Já é? Já é, já é, mano. Qualquer coisa você passa radinho, mano. Pode ir pra, pode ir pra. Já é, mano. Eu vou subir aqui no barraco aqui e tirar essa roupa, pessoal. Na moral. Vambora. Caraca, mané. Agora se acalmou aí. As vendas da Futacoma lá em cima. Os caras estão cuidando pra mim lá. Ai, ai. Qual foi, bebê? JZ, JZ. Faz uma pose. Ah, você tá de brincadeira, né, mulher? Não, na moral, na moral. Faz uma pose aí. Pô, miradão, então. Ah, é. É, compra um celular de 5 mil reais aí, velho. Da maçãzica, eu nem sei o nome, porque eu sou pobre mesmo no bagulho, tá ligado? Sou favelado mesmo nesse bagulho. E tu tá tirando foto de mim, pô. Vai tirar foto do meu filho, aquele cracudo. Tá testando a câmera, pô. Manda a hora. Ou da coroa da sua mãe, vai tirar foto lá, pô. Vai ficar tirando foto de mim. Vai postar em nenhuma rede social, não, né? Como foi? Entra. Pode entrar, mano? Pode entrar. Qual é, Tzio? O que pega? Aí, mano, o tal do delegado lá tá aí no rádio, mano. O delegado? Deixa eu falar com ele aí. Alô? Fala aí. Alô? O que pega, delegado? Aí, o bagulho é o seguinte, cara. Fiquei sabendo aí, velho, que o Rubinho tá na favela da Brasilândia aí, velho. Vai ter que descer lá. Agora? Agora. Pra ontem, então? Tô te esperando aqui no posto. Bora. No posto, mano? Eu tô de a pé. Espera então no começo da favela aí, que eu já tô descendo, hein? Tô esperando no posto. Se vira. Pô, mano, mano. Pera aí, pera aí, delegado. Qual foi? Eu tô sem o traje aqui de policial. Pode ir assim mesmo? Lógico que não. É burro? Tá maluco, rapá. Qual foi, velho? Já é, já é. É burro, porra. Você sabe que não pode... Tá, desliga na cara desse vagabundo aí, mano. Na moral, desliga aí, Tizio. Qual foi, velho? Foi filho dele também, não? Já entendi o que o cara falou. O cara veio falar comigo assim, dentro da minha comunidade, rapá. Tá maluco? Tá tirando aqui a prazo absoluta, rapá. Tá maluco, rapá. Vai tomar pra cabeça e nem vai ver. Aí, dá licença aí. Só vou me trocar aí, tá ligado, Tizio? O bagulho é o seguinte... Já tá com a condução ali embaixo, ali? Já espera ali que eu vou deixar contigo. Tô, tô. O bagulho tá ali. Já é. Já é, então, parceiro. Vou te trocar aqui. Deixa eu abrir. Tá aqui a roupa, ô, Bibi. Não guarda a roupa aqui? Tá, JZ. Mas aquela que eu usei, eu usei esses dias aí. Tu lavou? Tá tudo lavado, JZ. Pô, você tá ligado que eu tenho mulher pra namorar, lavar e passar, né? Ué, eu dou conta de tudo, tu sabe? Pô, já é. Ainda pensei que você ia me xingar, pô. Zoeira, Bibi, pô. Pô, um celular de 5 mil reais? Ah, aí você faz de tudo. Aí pode. Então, beleza. Tá com moral, tá com moral. Tá bom, então. Então eu te compro pelo celular. Olha só que mulher, velho. Terrível essa mulher. Deixa eu me trocar aqui, velho. Ô, Bibi, eu vou descer lá então e vou na missão. Gostou do traje meu aí? Tá bonitão, JZ. Que gostoso, rapaz. Mais um pose aí, vai. Ah, vai, vai. Agora eu vou fazer pose nenhuma. Não tira foto comigo com essa roupa, não. Tá maluco? Já era, JZ. Vambora. Qual foi? Aí, Tizio. Qual foi, meu mano? Vambora. Bora, entrei. Vambora, então. Vamos quebrar pra lá, velho. Vamos quebrar pra lá, mano. Rápido, rápido, mano. Pisa nesse bagulho aí. O cara tá esperando eu lá fazer uma cota já, velho. Eu vou é ficar louco, mano. Vambora. Cuidado aí, cuidado aí, velho. Caraca, mano. Na ladeira aí. Vambora. Aí, ô, Tizio. O bagulho é o seguinte, mano. Depois eu não apoiei pro meu tio aí da borracharia aí. Ele tá precisando de umas câmeras aí. Câmera de ar aí, velho. Mó cara aí. Passa o dinheiro pra ele, já é? Já é. Arrumpa ele. Vai, vira pra direita aí. Bora. Naquele poço lá na frente, mano. Fica miradão de dentro do carro. Se esse delegado quiser me passar, você mete tiro, tá entendendo? Ah, é. Pode deixar, mano. Ó, é, mano. Você não pode ver a cara dele, não. Senão ele vai falar que eu trouxe uma andada aí. O cara é mó frescurenta. Quer descer aqui então, antes? Pode ser, pode ser, pode ser. Já é. Valeu, valeu. Fica miradão daqui, hein? Vou olhar pra trás pra ver se tu tá aqui, hein? Já é, pode olhar. Vambora. O que foi, mano? Caraca, o cara com doze atura. Fala mesmo, delegado. Que pega, doutor. Olha aí. Tira aí. E aí o que, doutor? Vai ficar mexendo no celular, não vai me dar atenção, não, rapaz? O que que pega? Pera aí. Vai lá no maluco lá. Nós vamos lá, o bagulho vai ser o seguinte, cara. Ah. Operação na favela agora, entendeu? Entendi. Entendeu? E seus bonecos aí, vai junto? Boneco, rapaz, tá tirando, porra? Ah, o negócio é o seguinte, mano. Os caras aí, vai junto aí, mas é o negócio é o seguinte. Eles tão sabendo do esquema aí, já? Pode ser que tá, porra. Pô, vou confiar na tua palavra. Se esses caras passam pra trás, eu meto o bagulho. Ah, esse maluco aí vai junto com você, mano? Esse maluco aí é seu, rapaz. Não é policial, não conhece esse maluco aí, não. Nunca trombei esse maluco aí. Pera aí, deixa eu perguntar aqui pro Mike aqui. Dá licença. Ah, dá licença. Eu totalmente tenho que pegar a natureza. Pô, foi, mano. O cara fica aí colocando de lado aqui. Pô, mano. Tão tirando aí, velho. Pra esse maluco aí, vai ter que repartir tudo com o bagulho com ele aí, mano. Pô, não era pra se trazer ninguém, não. Brincadeira com a minha cara, cara. Caraca, mano. Dá pra escutar aqui no fundo, aquele maluco ali não era pra tá, não. Agora tô desconfiado, né? Mandar do Rubinho que tá envolvido, não, nessa porra, mano. Caraca, mano. Aí, delegado. Já foi, mano? Não tem dia todo, não, rapaz. Tem que cuidar de uma favela e dessa operação aí. Vai, bora, 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 bora. Vambora. Vou contigo aqui. Vai o maluco junto com nós. Qual foi, maluco? Sai da frente. É isso mesmo que eu faço, rapaz. Não respeito mesmo, não. Vambora. O outro maluco foi na tua viatura. Vambora, então, delegado. Caraca, mané. Ó, seguinte, hein, velho. Fala mesmo. Seguinte, hein. Não quero ver você de gracinha na favela, não. Quero matando o bandido mesmo, entendeu? Você acha que eu vou passar a mão na cabeça dos mandados do Rubinho? Mano, inimigo do meu inimigo é meu amigo, você tá entendendo? Eu vou passar como, mano. Rajaram na cabeça deles, rapaz. Tô de AK-47 hoje. Brota adão, rapaz. Brota adão. Ó, delegado. Esse celular aí na sua mão aí, qual é? Tá gravando minha fala, rapaz? Fica na tua aí, vacilão. Qual foi, mano? Qual é? Vamos quebrar pra lá, então. Tu sabe ir pra lá? Não, sei não. Não, mano. Eu tô chegando a desrespeitando. Aí, eu não queria falar não, mano. Tô te aguentando, te aturando demais já, rapaz. Você sabe por que tu tá falando? E você sabe por que você tá falando? Ah, tô conhecendo agora, né? Dinorância chegou e parou, não sei, hein, rapaz. Tem mais baixa na bola aí também, parceiro. Sou qualquer bosta, não. Que tu fala desse jeito, não. Ou é? Tá bom, tá bom. Mano, eu só não vou trobar contigo que a gente tá correndo pro mesmo lado. O dia que a gente fazer a curva ao contrário, parceiro, vai sobrar até pra quem não... A gente se tromba, cara. Não tem problema, não. Então, beleza, então, delegado. Beleza, então. Já é, então, velho. Estamos chegando perto aí da favela aí. Vamos encostar aqui, ó. Tá maluco? Chegar lá, conheço a favela. Eu já vivi aí, encostar aqui mesmo, nesse beco aqui, rapaz. E aí a gente quebra pra lá. Aí, delegado. Qual foi, parceiro? Fala, mano. Já, já, vambora, então. Agora não é pode ir, parceiro. Passaram a visão ali em cima, os seus mandados aqui? Já é. Vambora, então, pra lá. Já manda... Já tem um informante lá dentro, mano. Ah, você é o poderosão. Por que você tá se preocupando aí? Você é o poderoso chefão, então. Ó, vai brincar, hein. Tá tirando com a minha cara, mano? Não, tô tirando não. Na hora que isso daqui acabar, mano, eu vou atrás de você, demorou? Você tá de brincadeira, né, rapaz? Tá bom, então. Tenta a sorte. Bater de frente com o bonde MG, rapaz. Vambora. Tá falando até errado, porra. De front? Que porra é essa? Não, eu sou da comunidade, eu sou pobre. Se tu erra, o problema é teu. Nasci no berço de ouro. Nasci no berço de madeira, rapaz. Mais velho que nem tinha berço, aliás, né? Mas o que isso tem a ver, mano? O que tem a ver o que, velho? Eu não fui pra escola, não, rapaz. Você acha que o bandido tem oportunidade pra escola? Minha escola foi o crime. Vambora. Vamos quebrar pra dentro aí, chega de falar, mano. Você fala muito e age menos. Ué, delegado, vamos descer aqui mesmo, vamos descer aqui mesmo, velho. Vamos de pé aqui, velho. Bora, bora. Vamos quebrar pra dentro aí da comunidade, hein. Levou um miradão aqui, né? A gente sabe o que a gente vai encontrar aí pra frente aí, hein. O bagulho é louco, velho. Vambora. Muito bom. Dá uma olhada aí, ô, 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 Mike. Olha aí, olha aí, olha aí. Passando o corredor aqui, ó. Me segue aqui, me segue aqui, delegado. Só me segue. Me segue, já tá aí, já tá aí. Bora, bora, bora então. Vambora. Vem, 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 vem. Vou seguir aqui, ó. Cadê os Mike aí? Vambora. Ô... Olha aí, tá vindo tudo aí, tá vindo tudo aí, ó. Vambora. Qual foi, qual foi? Tô na contenção, tô na contenção. Vambora, 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 vamos encostadão aqui. Corre, 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 passa daqui, rapá. O que vocês vão fazer aqui, mano? Pô, tô vendo, tô vendo ali, tô vendo ali. Vazou, 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 já era, já era, vazaram, vazaram. Esse fugiu, não deu pra pegar não, atirei neles e ele se desviou, rapá. Já foi lá pro, quebrou lá pro meio da outra favela, já era. Vambora, vambora. Tão atirando de lá, hein. Da onde que tão atirando? Tô escutando, tô escutando, pô. Os rajadão lá pra dentro, lá do outro lado. Cuidado aí, cuidado aí, delegado. Pô, a gente não sabe se vai encontrar o Rubinho aqui de cara, o cara vai tá bem armado. Vambora. Vem que vamo. Caraca, mano. Com contenção. Vambora, vambora. Vai, 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 encostadão no muro, encostadão no muro aqui, ó. Passa na frente, delegado. Vai, 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 passa na frente ali. Dá visão lá pra nós. Boa, boa, boa. Pera aí, pera aí, deixa eu olhar. Ô Mike dando a cara aí, pô. Fala pro cara aí, pô aí. Volta, porra. Volta. Porra, mano. Caralho. Vou ficar encostadão no muro aqui. Pelo jeito, não tem ninguém, não. Tem ninguém, não? Dá pra passar, dá pra passar, dá pra passar. Vem, 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 vem. Ah lá, lá na frente, lá na frente, lá na frente, aplica, aplica. Lá na frente, mano. Lá na frente, pega, pega. Qual foi, mano? Lá 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 lá. Vambora, 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 vambora. Ô fogueteiro, fogueteiro. Avisou, avisou, avisou. Qual foi a maluca aí, ó? Desceu do carro aí. Qual foi, maluco? Tá mandado. Caraca, aplica, 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 aplica. Lá, 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 lá na frente. Lá em cima do barco. Acertei ele, acertei lá em cima, acertei. Acertei, acertei, acertei. O cara lá de cima do teto, lá. Já era, já era, já era. Nossa, moleque. Desbloquei, hein? Desbloquei. Vambora, vambora, vambora. Tá aplicando ainda, tá aplicando ainda. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, avança, avança. Tá fugindo, tá fugindo, delegado. Tá fugindo, delegado. Vambora, vambora, vambora. Aplica, aplica, aplica. Olha lá, fugiu, fugiu, fugiu. Olha, perdeu, 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 vagabundo. Perdeu, vagabundo. É, galera, levanta a mão, levanta a mão. Perdeu, a casa caiu, rapaz. Qual foi, qual foi, qual foi? Perdi, eu perdi, eu perdi. Já tirei a arma na mão. Cadê o Rubim? Cadê o Rubim? Só vou perguntar uma vez, mandado. Sei não, mano. Sei não. Cê é de Rubim, não. Safado, joga essa arma aí. Cê é de Rubim, não. Ah, não sabe não? Delegado, apaga esse filho da puta. Boa, já era, já era. Aplica nele aí. Boa, boa, boa. Vambora, 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 vambora. Rala peito daqui, vamos rala peito daqui, rapaz. Qual foi, qual foi? Tô na atrás, tô na atrás, pô. Miradão aqui, miradão aqui. Atenta, hein, atenta. Pera aí. Vambora. Pera aí, pera aí, pera aí, pô. Tá quendo aí na frente por quê? Tá pesadinho por quê? Qual foi, mano? Se o Rubim tá fugindo aqui, cadê o Rubim? Cê tá mentindo pra mim, rapaz. Cê quer saber, mano? Cê tá mentindo pra mim, delegado. Qual foi, mano? Tô trabalhando no Júpiter. Qual foi o quê, rapaz? Vai apontar fuzil pra mim, porra. A duas favelas, rapaz. Não vai apontar fuzil pra mim, não. Vai sozinho aí, ó. Cola pro seu bonde aí, vagabundo. Tá tirando, rapaz. Vou embora de a pé, esse maluco tá mandado. Vou te pegar, hein. Vai pra ele pegar, então, filho da mãe. Qual foi, mano? Vou clicar pra cima dele, mano. Tá tirando, né, mano? Qual foi, mano? Cadê ele? Vazou, vazou, vazou. Vem embora daqui. Merda, mano. Nossa mulher aí, ó. Atendeu os feridos aí, os malemãos safados. Eu vou te esconder dentro desse estacionamento aqui. Chamar o bonde de radinha aqui pra me encostar aqui, mano. Eu vou subir pra parar os óbvios como, mano. Vou fazer uma reunião com o bonde. A pacação vai ficar brava, mano. E aí E aí E aí Música